E aí, tá afim de aumentar a validade dos seus doces e chocolates? Então fica aqui comigo e ó, já aperta aí pra me seguir, porque nesse perfil eu tô compartilhando muito conteúdo sobre chocolateria pra você viver bem disso. Uma das coisas que mais vai facilitar o seu trabalho de produção de chocolate é saber trabalhar com as validades dos seus produtos. E pra que a gente possa estender a validade, existem alguns componentes que você pode ajustar nas suas receitas. Estender a validade, no nosso caso, é retardar a recristalização de açúcar e reduzir a atividade de água. E por mais estranho que possa parecer, a gente faz isso basicamente adicionando alguns tipos diferentes de açúcar. E eu vou te dar quatro exemplos. Adicionando um pouco de glucose de milho, ela vai retardar o processo de recristalização do açúcar da receita, além de melhorar a textura. A gente também pode adicionar açúcar invertido. Ele contribui também retardando a recristalização e ajuda melhorando a umidade de algumas massas, por exemplo. A dextrose é outro tipo de açúcar que a gente pode usar. E ela é bem-vinda quando a gente tem preparo à base de fruta, porque ela contribui com a potência do sabor das frutas. E o sorbitol, que não é um açúcar nesse caso, é um tipo de álcool que é encontrado naturalmente em frutas, mas ele também tem a capacidade de reduzir a atividade de água. E aí, gostou de saber? Deixa um comentário pra mim aqui embaixo.